Solta o bicho! Solta o bicho! A missão da namorada jamais! Xangô! Xangô, chama e ação Que a voz do amanhã Já tá tudo maranhão Tambor de mina encantados a tirar O divino louvar A filha de toda fé Sobre a vida de Maria Arrasada Nazaré Quis o destino quando o tempo foi maestro Solta as vidas velho, velho cachoeiro Guardando o peito a saudade de manhinha Cureza da ladainha São Luís do seu terreiro E no barco eu vou Eu vou de tradição Nem de respeitar a barata não Que faz tremer no chão Bocas de amor de fiola E no barco o queijê Oh, pequena vez dá pra vencer Perdenando em antigo Guardando o seu poder de fato E na flor que não se cheira Não aceita desacato Bocas de flor de fiola E no barco o queijê Oh, pequena vez dá pra vencer Perdenando em antigo Guardando o seu poder de fato E na flor que não se cheira Não aceita desacato Vai provar que o samba É primo do chás Falar de amor como ninguém faz Nas horas incertas Fui avisadores Feito uma lomba E com seus amores E seja o pilar da esperança Das rodas que nascem Do povo da gente Samba, tocando e cantando Se encontram passado Por tudo e presente Marqueira Que deu mais rica Os testes de Erio Falaram o meu nome Me abate quando tomo Um Brasil então marrom Que é feita aos senhores Ela é Odara Deusa da canção Negra voz O orgulho da nação Ela é Odara Deusa da canção Negra voz O orgulho da nação Meu palácio tem rainha E não é uma qualquer Arreda homem Que aí vem mulher Bebe o rosa de laxia Pra honrar meus ancestrais Aqui no samba Não morrerá jamais Meu palácio tem rainha E não é uma qualquer Arreda homem Que aí vem mulher Bebe o rosa de laxia Pra honrar meus ancestrais Aqui no samba Aqui no samba Não morrerá jamais Xangô 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 Pra honrar meu sancês, aqui no samba não morrerá jamais Seu palácio é aí, aí não é uma qualquer Arreda, homem, caribé, mulher Vejo rodas de magia pra honrar meu sancês, aqui no samba não morrerá jamais Aqui no samba não morrerá jamais Aqui no samba não morrerá jamais Tem que respeitar, solta o bicho!